Fala pessoal, Aldece Assis do canal Tecnovida, mais uma vez aqui para estar compartilhando com vocês mais um videozinho bem rápido, sem firulas e indo direto ao ponto, com a intenção principal de estar atualizando as principais informações sobre os novos lançamentos da JBL para o mercado de 2022. E se você caiu nesse vídeo para saber mais informações, principalmente sobre a novíssima Boombox de terceira geração, saiba que ainda não temos o teaser oficial da JBL relacionado a esse gadget, mas devido a uma espécie de hands-on que tem circulado pela internet, já temos algumas informações bastante interessantes, as quais estarei compartilhando já já aqui mesmo nesse vídeo. Vídeo este que começa nos mostrando as principais características mais próximas da novíssima JBL Pulse 5, dando destaque aos seus novos LEDs que circulam, ali o seu único radiador passivo, temos agora a presença de uma única fita vertical que aloja basicamente todos os botões dessa nova caixa e por fim a sua alça que diferencia a Pulse 5 da versão anterior e que poderá favorecer aquelas pessoas que tem a intenção de estar carregando este novo dispositivo pelos rolês da vida. E na sequência já vamos direto a mais querida. A novíssima Boombox de terceira geração já chega exibindo seus novos detalhes de logotipo, alça além dos radiadores passivos, por detalhes esses todos já mencionados em um vídeo aqui no canal, porém passando agora para a parte traseira deste novo gadget, aí sim temos acesso ao seu novo slot emborrachado sendo aberto, apresentando as conexões inéditas até então e de cara já nos deparamos com a tradicional porta USB tipo A, que certamente deverá apresentar a função única de Powerbank para aqueles que quiserem reabastecer principalmente os seus smartphones em caso de crítica energética. E logo na sequência com o principal novidade por aqui, voa lá meus amigos, a novíssima Boombox 3 chega apresentando uma inédita porta de abastecimento energético no formato tipo 8. Enormes são as expectativas neste setor, visto que este tipo de conexão é extremamente comum no mundo inteiro inclusive no Brasil, dispensa o uso de um carregador proprietário da marca e o mais importante de tudo é que geralmente equipamentos que apresentem conexão tipo 8 são equipamentos como as Powerbox, que apresentam uma alta potência e obviamente espera-se também que apresentem uma bateria responsiva, afinal de contas este tipo de cabo consegue suportar voltagens de 110 ou 220 volts direto ao transformador interno destas caixas com uma corrente de até 10 amperes. Muito mal iluminado, o vídeo não deixa tão claro, mas podemos ainda observar uma terceira porta que bem que poderia ser uma entrada do tipo P10 para que pudéssemos conectar ali, por exemplo, um microfone mas não, ao que parece, teremos uma nova entrada de energia proprietária da empresa, redundante vai entender né? Putz, isso aqui não vale nada, que diabo é isso? E na sequência temos uma rápida passagem pela nova JBL Powerbox Encore Essential dispositivo mais simples, apresentando ali uma relação de tamanho entre este novo GET e suas irmãs da linha Powerbox e também uma apresentação de suas principais conexões e botões de controle, sendo eles novamente botões de volume e ganho porta USB tipo A, uma única entrada do tipo P10, botão TWS, uma entrada auxiliar do tipo P2 e como de costume duto para a saída de ar e a sua conexão energética como de costume na linha Powerbox, sendo do tipo 8 assim, bem tal como a nova Boombox de terceira geração. Basicamente essas são todas as novas informações que temos presentes até a data deste vídeo e a partir de agora eu gostaria de saber de vocês, está ansioso para estar adquirindo algum destes novos modelos? Acha que a Boombox 3 entregará de fato novidades interessantes? ou teremos aqui o famoso mais do mesmo? Dicas e sugestões são sempre muito bem-vindos por aqui e eu vou chegando novamente nos limites desta edição. Aquele forte abraço a todos e tchau, tchau!